O beisebol é um esporte que possui raízes profundas na história americana, remontando ao século XVIII, embora sua origem exata seja debatida. Muitos acreditam que o beisebol evoluiu a partir de jogos britânicos, como o Ronders. No entanto, o desenvolvimento do beisebol moderno ocorreu nos Estados Unidos. O jogo começou a ganhar popularidade no século XIX, com a formação de equipes e regras mais consistentes. Em 1845, Alexander Carteridge formalizou muitas dessas regras, como a definição do formato do campo e a adoção das bases em formato de diamante. A lenda do beisebol começava a se escrever. A guerra civil americana teve um papel crucial na disseminação do beisebol. Soldados praticavam o esporte durante o conflito, levando-o a diferentes regiões do país. Após a guerra, o beisebol se consolidou como o passatempo nacional dos Estados Unidos. A Liga Nacional de Beisebol foi estabelecida em 1876, tornando-se a primeira liga profissional. A Rival Liga Americana surgiu em 1901, dando início à era das ligas principais. A World Series, competição entre os campeões das ligas, começou em 1903, adicionando emoção ao campeonato. O beisebol também enfrentou desafios, como o escândalo dos Blake Sockers em 1919, e a era dos esteroides, nas décadas de 1980 e 1990. No entanto, o esporte se adaptou, implementando medidas de controle de dopagem e promovendo a integridade do jogo. Internacionalmente, o beisebol se espalhou para além das fronteiras americanas. Tornou-se um esporte olímpico em 1992, embora tenha sido removido temporariamente do programa olímpico após os Jogos de 2008. O beisebol continua a evoluir, incorporando tecnologia, estatísticas avançadas e expandindo seu alcance global. É mais do que um esporte, é uma parte essencial da cultura americana e uma paixão compartilhada por milhões em todo o mundo.